Oi, meu nome é Mia e eu sou a editora. Hoje o vídeo é diferente, então já vai deixando o like antes que vocês esqueçam. E sim, eu vou cobrar, vou puxar teu pé de noite se não deixar o like agora. Mas sem enrolação, bora pra vinheta. No vídeo de hoje vou ensinar a fazer cabelo de uma forma simples para quem está começando. Bem, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem cabelo, talvez não de uma forma simples nem pra quem está começando, mas da forma certa. E usando de base esse vídeo que foi o primeiro do canal. Vou colocar mais um pouquinho dele aqui no canto pra ir corrigindo as coisas e explicando durante isso. Agora já estou fazendo a base da pele, usei o pincel de desfoque para não deixar tudo torto. Fica a dica aí para quem normalmente faz com o pincel de borrar. Não é bem cabelo, mas ficou tudo torto desse jeito que eu fiz. Quando se borra demais uma imagem você perde muita definição dela, então eu não recomendo hoje em dia. Atualmente eu uso o pincel de borrar e isso é em pontos muito estratégicos para não perder as características do rosto. E foco muito mais nessa parte da edição do que eu fazia antes. E eu também começava pelo cabelo, agora eu já começo pelos olhos. 99% das vezes pelos olhos pelo menos. Eu gosto de fazer isso porque como tem cabelo em cima do olho, depois eu faço o cabelo numa camada de cima. Aí eu me atrapalho menos seguindo essa ordem. Mas as ordens dos fatores não alteram a soma, então comecem por onde vocês quiserem. O pincel que eu utilizei para fazer esse contorno do olho foi o pincel de aquarela que vai aparecer aqui agora. Acha essa preparação tão importante quanto o cabelo hoje em dia? Antes eu não achava, então eu achei mais do que justo mostrar isso. Quando se faz o olho primeiro, se tem a maior segurança de estar enxergando o que você está contornando. Porque quando você coloca os fios e depois tenta fazer o olho por baixo, muitas vezes você não sabe direito qual o formato do olho para conseguir fazer a linha certa. Então essa ordem te previne de cometer um erro e passar trabalho depois. Vamos para mais um trechinho do vídeo. Comecei borrando o cabelo, no sentido que ele se mexia. Na verdade ele não se mexe, deu para entender. Na verdade, explicando melhor, você vai borrar o cabelo de cima para baixo, das raiz para as pontas. Porque se você colocar o pincel de borrão e fizer para cima, vai acabar dando um acabamento feio. Enquanto se você fizer para baixo, vai ficar bem mais sutil e menos marcado. Para não deixar tão bruto, eu recomendo não usar um pincel tão grande onde tiver fios pequenos. E também não usar uma opacidade tão alta quando você estiver mexendo com a pele junto. Porque senão vai embolar e vai misturar as cores naquela região. Então a opacidade baixa deixa o efeito do jeito que você quer, que é mais liso. E ao mesmo tempo não deixa as coisas tão misturadas. Indo para a base, temos esse pincel, que ele é simplesmente horroroso. Que deixa tudo muito marcado. Então não recomendo que use em ele. É o QR Code que de fato eu passei no vídeo antigo. Mas hoje em dia eu não gosto dele. Os fios são muito juntos e dá um efeito muito artificial. Prefiro mil vezes o que vai aparecer aqui, agora. Os fios são mais abertos e não deixam o ensumado tão feio. Eu começo com as partes escuras. E finalmente uma parte do vídeo que eu concorde. Mas é só a base. Não se preocupe com o acabamento agora. É só não perder a direção. Se você seguir os sentidos dos fios, por enquanto está tudo certo. Não se preocupem com o acabamento agora. Aos pouquitos você vai deixando a cor mais escura. E faz tracinho seguindo a curva nessa hora, quanto melhor ficar. Mais bonito fica no final. Na raiz deixa um pouco mais escuro. É loiro de farmácia, não natural. A raiz é o charme. Embaixo também é mais escuro. O meio fica destacado. Está certo. Mas não especificado. Meio que essa afirmação serve para cada curvinha do cabelo. Todas as curvinhas do cabelo vão ter um ponto de sombra. E um ponto de luz. E um ponto em que eles fazem a sombra. Onde começa é escuro. No meio, é claro. Onde termina é escuro. E onde ele sombreia é escuro também. Cada vez que tem um fio mais alto. Tem um fio que está mais baixo que ele. Que está recebendo a sombra desse fio mais alto. Para fazer esse cabelo. Eu usei as cores que estavam ali. Justamente para conseguir um efeito mais natural. Mas se você tiver uma paleta de cores. Ajuda. Você consegue trocar fácil. É só colocar uma cor de base. Que seja neutra assim. Um tom entre todos aqueles que estão ali. Muitos riscos vai fazendo até ficar legal. Deu uma travada. Parece meu cérebro tentando fazer esse vídeo. Deixa o leak pelos meus neurônios que fritaram. A parte dos muitos riscos se aplica aqui também. Talvez até mais do que lá. Porque lá não tinha tantos riscos quanto aqui. Eu faço essa técnica de fio a fio. Então tem muitos e muitos riscos aí no meio. Mas eu ainda aproveito a base do cabelo. Para conseguir ter um pouco da textura dele por baixo. Por isso que eu borro antes. Se você faz o cabelo com a base em baixo. Você não precisa borrar antes. Porque vai estar tudo coberto. Existem mais de jeito de fazer. Esse que eu estou fazendo é sem base. Por isso é assim. Eu também já fiz cabelos com base em baixo aqui no perfil. E vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem. Fiz várias camadas com claros e escuros. Eu acho que eu usei quatro. Para conseguir dar esse efeito de profundidade. Entre os fios. Que eu acho que isso que dá o efeito de editado. Eu fiz a base. Aí eu diminui. Aí eu peguei outra. Outro tom mais claro. E fui fazendo as luzes para ficar mais claro. E o escuro ficar mais escuro. E assim se tornar algo mais interessante de se olhar. Dá para ver que as luzes. Eu clareio a cor. Mas eu não uso ela com opacidade total. Eu uso ela com opacidade um pouco reduzida. E um pincel um pouco maior. Que é justamente para essa mecha não ficar tão pequena. Ela fica maior e torna as pequenas um pouco mais homogêneas. Porque ela vai passar por cima de todas elas. Dando uma unida. Assim. Que nem arroz grudado. Para dar um efeito de luz um pouco diferente. Eu uso esse pincel que vai aparecer aqui. Agora. Antigamente não tinha esses efeitos sonoros todos aí. Eu acho que pelo menos na edição do vídeo eu evolui. Eu uso o pincel no mesmo tom claro. Que eu estava usando antes. Mas o efeito dele. Ele já é programado. Para ir mudando as cores conforme eu vou passando. Então ele vai pegando tons parecidos. Análogos ao que eu estou usando. E vai dando esse efeito mais holográfico. Eu gosto de fazer porque. A luz tem várias cores. E ela reflete de várias cores. Então. Dá um efeito diferenciado na edição. Que eu não vejo muitas pessoas fazendo. É invenção minha mesmo. Como na edição antiga tinha uma mecha diferente. Eu acho justo essa até também né. Mas dessa vez eu escolhi rosa. Falando no que importa. Voltamos para o foco principal. Para fazer essa franja tem que seguir a curva do rosto. Só não seja tão fiel às curvas. Para não virar uma pista de otuelos. Ataque do tubarão. Primeiro que para fazer essa franja. Você precisa pegar leve no pincel. Porque aquele ali estava muito grosso. E muito marcado. Os fios de cabelo se misturam. Então é claro que não vai ficar só de uma cor. Vai ter a cor. Que tem atrás do cabelo misturada. Pelo menos um pouquinho. Fizemos aí uma mudança de modas né. Porque naquela época. Essa franja de a girl estava na moda. Hoje em dia é mais essas curtain bangs que falam. Então de fato é uma pista Hot Wheels. Ataque do tubarão mesmo. Tem essa curva em forma de S. Parecendo um cabelo escovado. Então eu fiz assim. Tem muita gente usando assim. Então provavelmente vai ter um momento que você vai ter que fazer. E é esse formato em S bem aberto. Eu peguei bem leve com a opacidade. Eu peguei bem leve com a cor. Eu usei uma cor muito próxima. Justamente para não ficar tão artificial. E mostrar que é uma franja que está no cabelo. E não algo a parte. Ali o efeito tinha ficado muito dividido. E essa não é a intenção. E na moral da história. O resumo do vídeo até agora é simplesmente. Solte sua zebra interior. Arrase nos risquinhos. Mas por favor. Arrase nos risquinhos conscientemente. Só fazer um monte de rabisco sem sentido nenhum. E sem nenhuma lógica. Não vai funcionar. Assim como naquela época já não funcionava. Brilho. Finalmente. Se você está começando. Não inventa a moda. Segue mais ou menos onde já estava iluminado. E vai arrumando. Colocando mais ou menos. Confia na intuição. Esse é o ponto onde tudo desanda. Porque iniciante tende a exagerar muito no brilho. Sim. Principalmente na parte do cabelo. E deixa muito marcado. Nesse vídeo não foi diferente né. Eu exagerei demais. Primeiro. O adicionar vai deixar muito grosseiro. Se você já usar um branco. Uma cor claríssima. Então usem. Se for usar branco. Use numa opacidade mais fraca. Para não deixar tão marcado. A não ser que o cabelo ele já seja branco. Aí você vai precisar de uma cor muito clara. Aí o branco numa opacidade alta. Faz um pouco de sentido. Mas você não vai deixar um efeito grosseiro. Que nem estava ali. Porque fica muito esquisito. Olha esse cabelo. E me diz. Não merece um patrocínio da Pantene. Cá tchau. Prontinho. E tchau. E acabou. Esse vídeo não. Ainda tem mais esse vídeo. Eu quero passar todas as minhas considerações finais. Primeiro que. Ai. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu falei no início do vídeo. Que eu não botei. Aí. Que eu também não sabia o que eu estava fazendo. E pelo menos dessa parte eu sabia né. Por incrível que pareça. Esse vídeo consta com mais de 38 mil visualizações. Com mais de 3.500 curtidas. Mais de 100 comentários. E eu simplesmente não ensinei nada nele. É impressionante. Pelo menos o humor duvidoso deve ter prendido o suficiente as pessoas. Para elas terem gostado. E comentado. Então por favor. Comentem nesse aqui também. Para eu não ficar tão triste assim. Porque dessa vez pelo menos eu estou tentando ensinar. Eu finalizei a edição como de costume. Se vocês querem um tutorial mais especificado dessa parte. Tem no perfil. Eu não especifico o cabelo normalmente. Mas pele. Tem aqui. E o tutorial é excelente. Está bem detalhado. Para vocês conseguirem entender tudinho perfeitamente. Em 3 anos de canal. Eu aprendi muita coisa. E eu mudei muita coisa na minha forma de editar. E deu para ver que. A evolução chega para todo mundo né. Então se vocês estão começando. Não desistam. Que ainda não está no tempo de desistir. Praticando o que você aprende. E só depois você vai perceber. Que o que você fazia. A única coisa que estava faltando. Era a prática. E olha. O tempo faz milagres. Então. É só seguir firme e persistir. Que uma hora. Vai chegar. Me contem aí. Se vocês são da época desse vídeo. Ou vocês chegaram depois dessas pérolas. E nem inventem de olhar os vídeos antigos. Capaz de vocês aprenderem tudo errado. São 10 horas da noite agora. E acredito que por conta do horário. É o vídeo. Mais sem barulho no fundo. Que eu já gravei. Em todo o canal. Tem umas motos né. Mas comparado ao barulho de cachorro. Que tem ultimamente. Não dá para reclamar. Já estamos chegando no fim. Então agradeço vocês. Por terem chegado até aqui. Assistido até aqui né. E. Espero que tenham gostado. Aprendido alguma coisa. Com esse tutorial. Diferente. E até semana que vem. Eu acho né. E é isso. Tá pronto o sorvetinho. Tchau.